O Vaqueiro Abençoado Eu assumo, fui enganado, acreditei no amor e no final, fui feio de otário O Vaqueiro tá fudido, o fã da morena, do cabelo liso O Vaqueiro tá fudido, como é que eu faço amor com o coração ferido O Vaqueiro tá fudido, o fã da morena, do cabelo liso O Vaqueiro tá fudido, como é que eu faço amor com o coração ferido Alô Rony Sertão, que que eu sou essa meu irmão? F.P. Produções Nem se eu caísse do cavale a doer, igual a saudade que eu tô sentindo Pra quem falou que o Vaqueiro não pode sofrer, a cicha e a lágrima caindo Tô sem rumo, tô largado, tô bebendo por dois e sofrendo Eu assumo, fui enganado, acreditei no amor e no final, fui feio de otário O Vaqueiro tá fudido, o fã da morena, do cabelo liso O Vaqueiro tá fudido, como é que eu faço amor com o coração ferido O Vaqueiro tá fudido, o fã da morena, do cabelo liso O Vaqueiro tá fudido, como é que eu faço amor com o coração ferido O Vaqueiro tá fudido, como é que eu faço amor com o coração ferido É pra tocar, porra, ó menino Chama Avisa aí, viu Que a fuleiragem hoje é no meu flat Pra balançar E hoje tem friseiro e farra com as bandida É cachaça e paredão até amanhecer o dia Já vai se preparando, desmantelou tá formado Eu quero todo mundo, bebo e mulher pra todo lado É fuleiragem na banheira, é fuleiragem na piscina Aqui é festa de patrão, pode escolher tua novinha Avisa que eu cheguei, avisa que eu cheguei putaria Começa agora o meu comando outra vez Vem aqui pro flat, vem aqui pro flat Que tem mulher pra eu e tu e ainda sobra outra sete Vem aqui pro flat, vem aqui pro flat Que tem mulher pra eu e tu e ainda sobra outra sete Solta novinha que eu tô no pasto Que eu tô laçando é tudo, menino Fim 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 Fim